Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag literária criada pela Ana Paula Nunes, da Sherlock Holmes, que chama Iniciando... Opa! Já esqueci, gente, o nome da tag. Iniciando a caminhada. É uma tag sobre livros teológicos. Eu já peguei aqui o meu bom chazinho porque esfriou aqui no Rio Grande do Sul, gente. Tava muito quente. Quente do nível passar mal de calor. E olha que eu sou acostumada com calor, né? Porque eu sou de Fortaleza, no Ceará. Mas, enfim, esfriou. Estou aqui com o meu chazinho e vamos lá falar de livros teológicos. A primeira pergunta da tag é... Primeiro livro de teologia que você lembra de ter lido? E diga se você o indica hoje ou não e justifique. É interessante se você indica hoje porque, geralmente, o nosso primeiro contato ali, a gente não sabe muito bem das coisas. Então, pode ser que tenha sido um livro ruim. Mas, no meu caso, foi um livro que eu recomendo. Foi o livro Heróis da Fé, que é um compilado com várias biografias curtinhas de grandes homens e mulheres de Deus. Não sei se tem mulheres, na verdade. Vou ver, vou dar uma pesquisada aí nessa informação. Mas, enfim, eu li esse livro quando eu tinha uns 14 anos. E eu lembro que foi meu professor da escola bíblica que me emprestou. E foi maravilhoso. Eu amei ficar sabendo da história de grandes homens de Deus. Então, lá tem Lutero, Jonathan Edwards. Tem... Enfim, tem muita gente legal. E, a partir desse compilado de biografias, eu fui procurar livros desses autores. Então, alguns eu gostei mais, concordo mais, outros menos. Mas, foi um excelente livro para eu iniciar a minha caminhada. Eu acabei de me dar conta que eu esqueci de responder a pergunta introdutória dessa tag, que é qual livro da Bíblia você está lendo. Ela sempre pergunta no começo. E o livro da Bíblia que eu estou estudando atualmente é 1ª Tessalonicenses. E aí, vamos dar continuidade aqui às perguntas mesmo da tag. A terceira... Na segunda pergunta é o primeiro livro clássico de teologia que você leu. Gente, o meu primeiro contato com os clássicos já foi um contato muito bom. Eu não entendi muito esse livro da primeira vez que eu li, mas foi maravilhoso. Que foi Cristianismo Puro e Simples, que é o meu livro preferido da vida. Eu li Cristianismo Puro e Simples quando eu tinha, assim, uns 16 anos. O que foi que eu entendi? Pouquíssima coisa. Mas, naquele momento, eu já soube que eu estava diante de uma grande obra. Eu já sabia que ele era um clássico. Mas, quando eu li, mesmo não tendo entendido tudo, eu percebi que eu estava diante de um clássico. Caso você não conheça Cristianismo Puro e Simples, o que eu acho muito difícil, porque você está num canal de uma pessoa que ama C.S. Lewis, eu vou deixar um link aqui no card, não sei de que lado é, com uma resenha que eu fiz. Você pode ir lá dar uma conferidinha. Esse é só o meu livro preferido da vida. A terceira pergunta é... Primeiro livro que te deu um entendimento bíblico sobre algum assunto que antes você entendia errado. Pode escolher o assunto. Então, essa pergunta, a resposta vai ser, inclusive, igual o da Ana Paula, que é o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Eu não lembro quantos anos eu tinha quando eu li esse livro, mas, mesmo buscando estudar teologia e estudar a Bíblia, ainda assim, eu tinha um entendimento errado de como é que Deus revelava mesmo a sua vontade em coisas específicas. Então, eu estava prestes a fazer vestibular, fazer o Enem. Eu ficava pensando muito, Ai, meu Deus, com quem é que eu vou me casar? Então, qual é a sua vontade para mim? Eu tinha muito enraizado, assim, na minha mente, coisas completamente místicas, subjetivas, e eu tinha esse entendimento errado acerca do que era a vontade de Deus para mim. Para você que não conhece esse livro, ele fala que a vontade de Deus para nós está revelada na sua palavra. Então, eu não vou encontrar lá na Bíblia o nome do meu cônjuge, como eu não achei. Mas, eu encontro na Bíblia princípios que vão me fazer tomar uma boa decisão, fazer uma boa escolha. Então, a Bíblia não fala o nome do meu cônjuge, mas ela fala sobre casamento. A Bíblia não fala exatamente a profissão que eu devo seguir, mas ela fala que eu devo fazer tudo para a glória de Deus, glorificar a Deus com o meu trabalho. Então, a Bíblia falava, sim, sobre esses assuntos. Ela não me dava a resposta específica. E eu lembro que, além de me trazer um entendimento correto sobre essas coisas, esse livro me trouxe muita paz. Muita paz mesmo, de que eu poderia estudar a Bíblia, eu poderia buscar sabedoria na multidão de conselhos, buscar ajuda de pessoas mais sábias do que eu, buscar a Deus em oração, pedindo por sabedoria. Então, esse livro me deu muita paz, porque ele não me deu as respostas prontas, mas ele me fez entender que Deus estava comigo, Deus havia se revelado e me dado informações úteis na sua palavra para que eu pudesse tomar boas decisões. A próxima pergunta é o primeiro livro que te emocionou de verdade. E eu fiquei pensando muito, foi muito difícil lembrar, porque eu comecei a ler livros de teologia entre os 14 e os 15 anos. Faz uns 10 anos, e eu não tinha costume de registrar aquilo que eu lia. Então, foi difícil lembrar. Mas, depois de pensar um pouquinho, eu lembrei do livro Perfeito, que foi realmente o primeiro que me emocionou, foi o livro Cave Mais Fundo, do Joshua Harris. Antes de falar sobre esse livro, eu gostaria de fazer um adendo. O Joshua Harris foi um autor muito importante na minha vida. Esse livro Cave Mais Fundo foi um livro fantástico, mas eu já te digo que se você for dar um Google aí, procurar saber como o autor está hoje, ele abandonou a fé completamente. Isso me doeu muito. Foi muito, muito triste para mim ter essa... receber essa notícia de que ele se separou da esposa, abandonou a fé, começou a se envolver com um monte de coisa contrária ao Evangelho. Impediu, ele proibiu a publicação, retirou de circulação todos os livros cristãos de sua autoria. Então, eu fiquei muito triste. Mas, apesar disso, o livro dele é excelente. Esse Cave Mais Fundo. Ele nos ensina a olhar para a nossa fé e buscar dar razão à nossa fé. Saber, ele nos explica, biblicamente, doutrinas muito básicas da fé cristã. Então, esse caso é uma prova de que a mensagem é muito maior do que o mensageiro, do que o portador da mensagem. Tudo que ele escreveu ali continua sendo bíblico, continua sendo muito bom. E, apesar do acontecido, é um livro que eu guardo com muito carinho. Mas, voltando aqui à pergunta, por que esse livro me emocionou? Mesmo tendo crescido na fé, crescido na igreja, a minha salvação se deu de maneira muito gradual. Não teve ali um dia que agora eu entendo o sacrifício de Cristo. Realmente aconteceu de maneira gradual. Mas, esse livro foi o primeiro que mostrou de uma maneira muito clara aquilo que Deus tinha feito em Cristo, sabe? Como se dava o plano de salvação. Eu já entendia isso. Mas, da maneira como ele colocou ali no livro, eu não sei, foi muito bonita. Então, esse livro me emocionou muito, porque ele explicou muito bem a obra de Cristo na cruz. É que Cristo levou sobre si toda a ira de Deus. Ele suportou toda a ira de Deus por nós. Então, foi um livro muito bonito e que me emocionou de verdade. Eu vou colocar, vou dar uma roubadinha. A Ana Paula deu uma roubadinha e foi a criadora da tag. Então, eu posso dar uma roubadinha também. Um outro livro, assim, que foi mais ou menos na mesma época, que me emocionou muito, foi o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de As Crônicas de Nárnia. Na primeira vez que eu li As Crônicas de Nárnia, também foi mais ou menos na mesma época. Eu devia ter uns 16 anos. E eu lembro que a maneira como o Lewis coloca ali a proximidade, principalmente da Lúcia com o Aslan, essa questão de que Aslan era terrível, no sentido de ser temível, alguém muito poderoso, mas, ao mesmo tempo, ser próximo, estar ali, principalmente com a Lúcia, que é a menorzinha, eu lembro que essa relação me emocionou muito. Várias coisinhas crônicas de Nárnia podem emocionar, né? Mas eu lembro que, especificamente, essa questão da proximidade de ele é terrível, ele é grandioso, mas ele é gentil, ele é bondoso, ele está perto. Então, essa relação da Lúcia com Aslan, eu lembro que me emocionou demais. A quinta pergunta é o primeiro livro de teologia que te confrontou muito. Sem dúvidas, o primeiro livro que me confrontou demais foi o Santidade, do J.C. Ryle. Esse livro é um clássico, é um verdadeiro tratado sobre santidade, e, óbvio, que um livro sobre santidade vai nos confrontar, né? Ele fala sobre quem Deus é, ele fala sobre muitos aspectos da santidade, é um livro excelente, ele é grossinho, assim, é um calhamacinho, mas é um livro excelente. E a última pergunta é o primeiro livro de teologia que você leu com outros irmãos na igreja? Gente, eu não lembro de ter lido nenhum livro com os irmãos da minha igreja, assim, no começo dessa minha caminhada pelos livros teológicos. Então, essa foi uma prática, veio a ser uma prática mais recente, tanto que eu comecei a organizar leituras coletivas, tanto online como lá em Fortaleza, eu organizei clube do livro, leituras com mulheres, então isso veio a fazer parte da minha vida depois. Inclusive, eu criei o Sobre Teologia, antigo Sobre Teologia, lá no Instagram, exatamente porque eu queria encontrar pessoas que também estivessem aprendendo teologia, que quisessem crescer no conhecimento de Deus. Enfim, mas na igreja eu não lembro de ter lido. Eu posso colocar aqui, com vocês, o breve catecismo de Westminster, que eu li com os irmãos da igreja, mas foi assim, na classe da Escola Bíblica Dominical, porque a gente estava estudando o breve catecismo. Foi maravilhoso, mas eu acho que o primeiro livro mesmo que eu li com irmãos, foi o livro Aconselhando Uns aos Outros, do Ed Welch. É um livro fantástico. Eu li, deve ter uns dois anos, um livro excelente para você ler com os seus irmãos. É um guia mesmo de como construir relacionamentos firmados na palavra. Eu li com um grupo de amigas, crentes, assim, da minha igreja, e foi excelente. Eu super recomendo. Cada uma explicou, ficou responsável por explicar um capítulo. Os capítulos são curtinhos e foi ótimo. A gente foi para um parque e levou comidinhas e a gente falou sobre o livro. Foi maravilhoso. Eu super recomendo esse livro também para você ter aí um aumento com as irmãs, os irmãos da sua igreja. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei responder essa tag. Eu vou deixar as perguntas aqui embaixo junto com o link para você encontrar esses livros que eu citei aqui. Se você quiser responder também essa tag, só lembra de dar os créditos lá para a Ana Paula, que foi ela a criadora. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Vocês estão vendo que eu estou voltando com uma frequência de pelo menos uma vez por semana. Então, se inscrevam no canal se tiverem gostado. Lembrem de avaliar o vídeo, de dar um like e também de compartilhar esse vídeo com alguém que gosta de ler. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau.